Achei o 3 e o 4 que eu e não quis acreditar que tinha sido há tanto tempo atrás Um exemplo de bondade e respeito e o verdadeiro amor é capaz A minha escola não tem personagem, a minha escola tem gente de verdade Alguém falou do fim do mundo, tudo mundo já passou, vamos começar de novo Todos e todos, tudo o sistema é mau, mas hoje na turma é legal Viver é foda, morrer é difícil, viver é uma necessidade Vamos fazer um filme O sistema é mau, mas minha turma é legal Viver é foda, morrer é difícil, viver é uma necessidade Vamos fazer um filme E hoje em um dia Como é que se diz eu te amo? E hoje em um dia Não é que se diz eu te amo Sem essa dica estou sozinho Somos muito mais que isso Somos pinguim, somos golfinho Homem serei beijador Leão, leão, leão e leão marinho Eu preciso e quero ter carinho Liberdade e respeito Chega de opressão Quero viver a minha vida em paz Quero um milhão Quero um milhão de amigos Quero irmãos e irmãs Deve que ser cisna minha Mas a única maneira ainda De imaginar a minha vida É vê-la como um musical Usa quinta E no meio de uma defesa Te ver e ter filhos e fantasia E hoje em um dia Como é que se diz eu te amo? E hoje em um dia Como é que se diz eu te amo? E hoje em um dia Como é que se diz eu te amo? E hoje em um dia Vamos fazer o fim Eu te amo 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 E aí